Música Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde semanal, em que convidamos profissionais de saúde, professores das faculdades de medicina, para a discussão dos temas de saúde que são endereçados à produção do nosso programa. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para a nossa produção. Anote o nosso e-mail, saudemarília, arroba, unimedmarilha.com.br. O programa acontece ao vivo, às segundas-feiras, a reprise dentro da grade da TV Marília. Fazemos o programa Saúde Marília, mas, claro, com ética profissional, responsabilidade na discussão do tema e profundidade, claro, na discussão desse tema. O tema que foi separado pela produção do programa para a discussão nessa noite é um tema dentro da especialidade médica, ortopedia. O tema que foi separado nessa noite é o traumatismo das mãos. A mão é dotada de mecanismos extremamente especializados que permitem atividades únicas na escala zoológica. Constantemente em ação, este órgão é utilizado para pegar, pinçar, apertar, esmagar e alimentar. Por estar sempre em atividade, e como é o precursor do restante do corpo em contato com o meio externo, pode estar sujeita a uma série de traumatismos. Para a discussão desse tema, traumatismo das mãos, o programa Saúde Marília convidou nessa noite o professor doutor José Antônio Galbiati, docente de ortopedia e traumatologia da FAMEMA e também da Unimar. Professor Galbiati, pela primeira vez conosco aqui no Saúde Marília e perguntamos ao professor, quais são as causas dos traumatismos das mãos? Boa noite. Boa noite, eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente, de participar desse espaço onde a gente tenta elucidar alguns tópicos para os marilhenses, enfim, as pessoas que estão em contato com o canal. Os traumatismos principais, eles têm várias ações, enfim, acidentes de trânsito, o acidente doméstico, que também é bastante frequente você ter acidentes domésticos, acidentes relacionados à empresa, enfim, o acidente de trabalho, com o indivíduo trabalhando e o acidente que a gente, o indivíduo está trabalhando em casa, fazendo alguma atividade, alguma bricolagem, que também muitas vezes gera esse tipo de acidente. Às vezes, em situações simples, como lavar um copo, enfim, ou lavar uma taça de cristal, pode haver um ferimento, onde vai acarretar estruturas que estão bastante superficiais na mão, como os nervos, as artérias, enfim, e os tendões. Professor Galbiati, gostaria que o professor comentasse, discutisse essa classificação em traumatismo das mãos, classificado como aberto e fechado. É, todas as áreas da medicina, hoje você tende a fazer algumas classificações para facilitar o encaminhamento e estandardizar o tratamento. Então, nós consideramos, em cirurgia da mão, o traumatismo fechado, quer dizer, quando você tem um ferimento, como a mão tem alguns tendões, principalmente os que estendem os dedos, são muito delicados, quando a gente olha anatomicamente, quase como se fosse um papel de seda por transparência, às vezes você bateu um trauma direto na mão, você pode ter uma lesão que a gente chama de fechado do tendão, que dá o que a gente chama de dedo em martelo ou dedo em botoeira, são situações fechadas. E você tem os traumatismos abertos, que são quando o indivíduo tem um ferimento, que aí pode ser dos mais difusos métodos, enfim, pode ser um vidro, pode ser uma faca, pode ser um projétil de arma de fogo, pode ser uma máquina que prensou, enfim, uma série de situações. E até estava comentando com você um pouco antes, às vezes algumas situações que a gente chama de cilindro de massa, que também é uma lesão grave, que muitas vezes o paciente não vê nenhum corte, não vê nada, mas aquele esmagamento no cilindro da massa leva a um ferimento importante nos tecidos nobres que compõem a mão, que é um tecido, é um órgão bastante específico, daí a necessidade de ter a especialização na área. Professor Galbiati, além das lesões dos tendões, podemos ter lesões também dos vasos e também dos nervos? Sem dúvida. A mão é um órgão sensível, ele que vai trazer o meio externo, como você bem apresentou no início, vai trazer essa informação, então ele é altamente sensível, através do tato que a gente consegue buscar e trazer as informações todas. Então esses nervos têm duas funções, uma sensitiva, que é trazer o tato, a sensibilidade, e outra que é a função motor, ele também tem alguns pequenos músculos na palma da mão e na mão que vão fazer movimentos, então são nervos que a gente chama de mistos, que tem dois componentes, um componente motor e o componente sensitivo. Podemos ter também perda muscular nesses traumatismos das mãos? Muitas vezes também você pode ter envolvimento da massa muscular, isso também pode acontecer. E quando a gente fala em traumatismo da mão, nós temos que lembrar que todo o movimento, ou boa parte do movimento da mão, se dá no antebraço, quer dizer, os músculos ficam no antebraço, sendo conduzido por finos tendões que vão até a mão, tanto para dobrar quanto para estender a mão. E movimentos que são capazes de proporcionar a gente, fazemos cirurgias, pintarmos um quadro, e inclusive cavarmos um pé de galinha em casa, ou fazemos barra, enfim, fazemos força. Então ele é especializado para coisas delicadas e para situações de força. E esses movimentos são transmitidos, então, através do tendão, por isso que a mão tem essa qualidade de ser delicada, porque os motores, ou boa parte dos motores, se encontram no antebraço e uma parte na mão. Então você pode ter lesões tanto da musculatura da mão quanto do antebraço, que exigem, então, a reparação dessas estruturas. Professor Galbiati, é frequente, é comum nos dias de hoje, traumatismos das mãos em trabalhadores, acidentes de trabalho? Sim, no nosso meio isso ainda acontece com bastante frequência, mas a gente é obrigado a confessar que tem melhorado, tem havido uma diminuição, apesar de se manter ainda uma frequência esses acidentes. Empresas bem estruturadas têm uma equipe de SIPA para tentar minimizar esses acidentes. Mas, provavelmente, ainda a gente tem encontrado uma série de situações em que o acidente ocorreu no trabalho, ou porque a máquina, houve algum erro do sistema e ela fechou, ou a correia prendeu o dedo do funcionário que foi limpar, enfim, são várias situações, então ocorre também no acidente de trabalho. Apesar do rigor do Código Nacional de Trânsito, parece que ainda não há uma redução na incidência de acidentes automobilísticos. Esses pacientes que se apresentam com traumatismos das mãos secundários a acidentes de trânsito, no Brasil ainda é bastante alta essa percentagem? É, sem dúvida. O acidente de trânsito talvez seja um dos maiores números de acidentes que nós temos em Marília, pelo menos pelo atendimento do HC e da Unimar. Ontem mesmo nós pegamos um motoqueiro que fraturou o ombro, teve um ferimento aberto em uma das mãos e fraturou o outro punho. Então também lembrar que quando a gente fala em reparação da mão, é lembrar que a mão tem vários tecidos que são sobre a mão. Então os ossos, depois tem os músculos, depois os tendões, os vasos, os nervos, uma lona que seria a palma da mão, que a gente vê que ela é mais especializada com os demais tecidos do corpo, que é a demais pele do corpo e por fim a pele. Então esses tecidos muitas vezes são traumatizados ou por parte, como você mesmo citou em relação à musculatura, ou globalmente, envolvendo a parte de fraturas, inclusive até as amputações muitas vezes podem ocorrer em algum segmento da mão ou em dedos. Professor Agalbiati, nem toda cidade existem especialistas na ortopedia especializados no atendimento ao traumatismo das mãos. O primeiro atendimento sendo feito por um profissional que não tem essa especialidade, quais são as primeiras condutas nesses pacientes com traumatismos das mãos? É importante ressaltar isso, né? Hoje existe uma sociedade de mão onde tem um especialista que é treinado, mas por enquanto nós não temos a possibilidade de ter em cada pronto-socorro um indivíduo treinado. Então internacionalmente isso funciona dessa forma, enfim, nos países envolvidos também, você dá o atendimento no pronto-socorro, que muitas vezes é por um cirurgião geral ou por um clínico socorrista, ou em alguns casos hospitais maiores, até por um ortopedista. Então, quando o caso não é um caso de amputação, que você tem que fazer a reparação por um especialista em mão dentro de seis horas em geral, a gente faz a sugestão, e isso é que é feito na maioria dos serviços. Eles fazem o primeiro atendimento, enfim, se houver um ferimento aberto, é lavado, limpo, é suturado a pele sem muita tensão e é colocado uma tala gessada. E depois esse paciente é encaminhado ao cirurgião de mão. Esse tempo para ser encaminhado, em geral, a gente considera o ideal na primeira semana, uma lesão de tendão ou mesmo fratura. E pode se tender até três semanas. Por que isso? Porque chegando ao cirurgião da mão, ele vai montar uma equipe com um instrumental, em geral, o meu chefe sempre falava uma equipe descansada, né, porque às vezes você começar a operar uma cirurgia delicada, que tem microscópio, que demora muitas horas, às três da manhã, é diferente de você começar a operar às sete e meia da manhã com uma equipe descansada, treinada, com todo o equipamento disponível. E a literatura internacional demonstra que se você fizer um tendão, a sutura de um tendão às três da manhã, ou se você fizer no outro dia, ou um dia depois, com a equipe treinada, não existe mudança no resultado. O resultado final é o mesmo. Quer dizer, você obtém o mesmo movimento, a mesma recuperação. Isso vale também para a reparação nervosa. Exceção se faz naqueles casos em que há perda da vascularização, onde desvasculariza o mesmo. Então, aí você tem aí de seis a oito horas para tentar solucionar o problema quando isso é possível, quando você consegue reparar as artérias e as veias no caso. Professor Galbete, quando houver uma lesão arterial, muitas das vezes pensa-se no garroteamento, mas seria piorar a evolução do quadro, porque reduziria o fluxo sanguíneo para a extremidade, no caso a mão. Qual seria inicialmente a conduta adequada em que houvesse uma perda vascular? Sem dúvida. Hoje houve uma grande evolução com o SAMU, enfim, com o resgate, o atendimento melhorou muito aos nossos cidadãos. Então, em geral, o sangramento, quando ele é muito grande e você põe o de vida em risco de vida, então a gente sugere que faça um garrote. Às vezes até com uma luva normal, você faz um nó na luva e se desloca o mais rápido possível para um centro. Se não, quando o sangramento é muito grande, se você colocar compressas limpas, enfim, uma toalha bem limpa e enfaixar, isso já melhora bastante a condição de sangramento. E aí encaminhar o paciente até um centro maior. É raro você ter sangramento nas mãos ou no antebraço que leva a risco de vida ao paciente. Se o ferimento for só na mão, é raro, mas isso pode acontecer. Então, o garroteamento pode ser permitido desde que não seja por muito tempo. E se nesse deslocamento, dependendo do grau de lesão, pudesse resfriar o membro, vai minimizar o efeito desse garroteamento ou muitas vezes da isquemia. Nós vamos depois mostrar um caso que você tem desvascularização da mão. Então, se o segmento não está fora, você pode pôr gelo em volta, em faixa, e leva o paciente. Se o dedo ou a mão está amputada completamente, a gente sugere que coloque num recipiente com soro, se o paciente tiver, né? Em volta do recipiente, um segundo recipiente com água e gelo. Porque aí a temperatura desse recipiente de água gelada é em torno de 4 graus. Então, não resfria demais, não congela. Se você colocar o segmento direto no gelo, você pode ter lesão pela crioterapia. Quer dizer, o frio pode lesar os tecidos. Então, seria no soro ou na água, em volta, uma outra estrutura com gelo e água. Não só o gelo sozinho. Tem que pôr água também para aumentar um pouco a temperatura. Isso aumenta o tempo aí em torno de 6 horas, às vezes no ambiente. Então, você pode esperar até 6, 8 horas. Isso é, o paciente teve uma lesão num centro, fora de Marília, ou enfim, num outro local. Você consegue trazer o paciente até ser restaurado esse fluxo arterial. Frequente também, além da lesão dos flexores superficiais profundos, lesão vascular, a lesão também neurológica nesses traumatismos das mãos? Sem dúvida. Como nós já comentamos, a parte sensitiva da mão é imprescindível, né? É a parte, inclusive, que é mais difícil de nós restaurarmos. Então, nós temos dois grandes nervos na mão, um chamado mediano e outro chamado unar, que vai dar toda a sensibilidade na mão. Esses nervos são muito superficiais. Na verdade, eles são mais superficiais que os tendões. Então, muitas vezes, eles se lesionam e os tendões se mantêm íntegros. Como a informação do tendão é no antebraço, o paciente pode movimentar a mão, mas ele apresenta uma lesão nervosa, ele perde a sensibilidade. E essa lesão deve ser avaliada antes de se anestesiar. Se você anestesia lá na hora de costurar o ponto, você perde a condição de saber se estava dormente pela anestesia ou pelo ferimento. Então, isso exige uma microcirurgia. Em geral, a gente repara os nervos. Os nervos periféricos, diferente do nervo central, né? Do seu nervo central, eles conseguem se restaurar. Então, é feita uma sutura, né? Nós pôs um microscópio, fazemos uma sutura com fios adequados. E há uma regeneração nervosa, que nunca chega a ser 100%. Ela, na maioria das vezes, há uma perda de em torno de 20% da função, mesmo realizado nas mãos de cirurgiões hábeis e feito com toda a técnica ideal. Porque é uma perda funcional, né? O sistema nervoso é muito especializado. Saúde Marília está discutindo, nessa noite, o tema Traumatismo das mãos, com a presença do professor Dr. José Antônio Galbiati, docente de Ortopedia e Traumatologia da FAMEMA e da Unimar, mestrado e doutorado pela Unifesp. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite, debatendo o Traumatismo das mãos, com a presença do professor Dr. José Antônio Galbiati, docente de Ortopedia e Traumatologia da FAMEMA e da Unimar, mestrado e doutorado pela Unifesp. Dr. Galbiati, qual seria o tratamento do Traumatismo das mãos? Como nós discutimos já no primeiro bloco, alguns casos são bastante complexos e exigem um atendimento de emergência, quer dizer, tem que se atuar no momento da ação. Eu vou tentar mostrar um caso que congrega tudo o que a gente discutiu, quer dizer, ele vai ter a lesão óssea, vai ter a lesão de tendão, vai ter a lesão de músculos da mão, vai ter a lesão de cobertura cutânea, que seria da pele, né? E a gente também vai trazer algumas imagens da reabilitação. Então, nós trabalhamos, em geral, hoje, de forma multidisciplinar, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, né? E isso é que desenvolve o resultado que a gente tem final nos movimentos da mão. Eu queria pedir licença aos telespectadores, enfim, a imagem é um pouco forte, mas no final... Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto